O que você viu durante a visita e qual é a sua impressão sobre a tecnologia Skyway? E como um visionário, visão de estadista, eu fiquei, sim, muito bem impressionado pelo que eu vi. O pátio, a tecnologia e vendo que o transporte, o deslocamento, hoje representa muito na economia de qualquer país. A economicidade, portanto, a tecnologia nos induz a um avanço muito grande para melhor, para a riqueza das nações. E quais perspectivas você vê no Skyway para o seu país? A maior companhia da América Latina, com a melhor tecnologia de aço da América Latina. Portanto, podemos fazer uma parceria para o sucesso das duas empresas e para o sucesso também institucional da região. Obrigado, e em acordo com tudo o que você viu e tudo o que você discutiu com o General Constructor, pode-se nos contar algumas palavras sobre quais serão os próximos passos na cooperação entre o seu país e a nossa companhia Skyway Technologies? Olha, eu vejo uma grande oportunidade, tanto pelo momento do Brasil, o país está em crescimento, com a necessidade de melhorar o transporte do Brasil em todos os segmentos. O país tem hoje uma abertura muito grande para o mercado internacional e uma empresa do Porsche Skyway será muito bem-vinda. E nós temos uma penetração política institucional no país, nos municípios, no Estado e na União. E no Congresso Nacional, no Senado, a gente tem um bom tráfego. E temos uma moeda muito forte que chama-se credibilidade. Então, nós estamos bem posicionados para fazer a liderança dessa parceria. Muito obrigado, nós desejamos de boa sorte. Obrigado, obrigado.